Graça e paz do Senhor Jesus para você, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através da sua santa palavra. Hoje vamos falar João capítulo 15, versículos 16 e 17. João 15, versículos 16 e 17. Que legal! Lembrando que nós temos uma semana agitadíssima aqui na Getsemane para abençoar a sua vida, para abençoar seu ministério, sua casa, sua igreja. O que é que vai acontecer aqui, pastor? Uma semana intensa, cheia de coisas boas para a glória do Senhor e para saquearmos o inferno também, em nome de Jesus. Então você encontra aí João capítulo 15, versículos 16 e 17. Vamos lá! Dia 30 para o dia 1º, que legal! 24 horas de oração aqui na igreja. No dia 1º ao dia 7, ceia do Senhor em todas as missões. No dia 5 e 6, uau! Até que enfim, chegamos ao grande congresso que tem sido uma bênção. São 5 mil homens. Sexta-feira, dia 5, você vai ver a chamada. E sábado, dia 6 de julho, olha, você tem que correr, hein? Você vai ter que correr. Vai ser muito importante. 5 e 6 de julho. Talvez tenha vaga ainda. Ligue lá para a igreja. Veja pelo Simpla. Depressa! E no dia 13 de julho, festa Coutrin do Colégio Batista Getsemane. Uma festa linda, linda, linda. 13 de julho, tá certo? É isso mesmo? Colégio Batista Getsemane, né? E do dia 19 a 21 de julho, acampamento de inverno da juventude. 20 a 24 de julho, RUP ou RUP, sei lá. Acampamento de Inverno e Adolescentes, 16 a 18, Conferência Missionária. 3 aí já é em agosto, né? Então isso é muito importante. O mês de julho termina com RUP. Deve ser esse nome mesmo. Eu estou querendo falar em português, porque no inglês nós está bom. Então está aí essa palavra. Também quero sugerir a você adquirir esse livro Resgatando Cânticos, na editora Getsemane. Muito! Cada vez que eu olho para o meu Senhor, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Olha que legal! São muitos cânticos antigos, quase 400 cânticos na história da igreja, que estão esquecidos. Então é uma operação resgate. Resgatando cânticos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Olha, você adquire para células. Muito legal! Depressa! Fizemos uma tiragem, me parece, de 10 mil livretos somente. Não sei se faremos novas tiragens. Então já corra lá. Quero sugerir também esse livreto aqui, olha. Com pensamentos do dia, textos bíblicos, pequenos versículos e pensamentos para você carregar dentro da sua bolsa. Na editora Getsemane. Muito legal! Então vamos à ministração na palavra e você vai ver a chamada agora aí. Tem também Caminhando com o Pastor Jorge. Tem aí a chamada para os cultos. Nós vamos ter aqui terça-feira o Pastor Samir Mustafa. Terça-feira agora, de junho, terça-feira, dia 2. Ele é um ex-muçulmano que se converteu de família muçulmana, curado de um câncer. Teve um câncer terrível e desenganado. Então na terça-feira ele vai estar no culto da vitória, contando o que Deus fez na vida dele. Hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos, lá em Danbury, New Jersey. Uma bênção de Deus. Danbury não, New Jersey. E ele vai trazer uma palavra na terça-feira de salvação. Pode convidar um amigo seu, pode chamar. Então vamos aí à chamada para o nosso 5 mil homens. Ainda dá tempo para você se inscrever no Congresso 5 mil homens. Vamos lá, gente, nós estamos nos 5 mil homens, e dá uma olhada aqui aí. Vamos lá. Dia 5 e 6 de julho, no templo sede da Igreja Batista Getsemane. Congresso 5 mil homens. Um homem valendo por 5 mil. Vagas limitadas. Adquira já seu passaporte pelo site www.simpla.com.br Ou aponte seu celular para o QR Code que está na sua tela. Mais informações, ligue. 31-3448-9898. Congresso 5 mil homens. Realização, Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Temos também o Colégio Batista Getsemane. A viagem para Israel está de pé, hein? Veja aí, toda chamada. A intervenção do Senhor sobre a nossa nação. Nós precisamos de poder do alto sobre a nossa gente. Senhor, nós reconhecemos, porque eu tenho muito no Brasil, o Somos Deus, paisagens incríveis, o Somos Deus, um povo maravilhoso. Respeita a garota, respeita a sua querida. É aí, rapaz. Respeita. Olá, estou entrando agora no Jet Park. Olha que toma bonita. Aqui nós temos o Empório Jet. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Diz assim. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que o Pai lhes conceda tudo o que pedirdes a ele em meu nome. Então eu vos escolhi. Agora olha o verso 17. Isto vos ordeno que ameis uns aos outros. Mas o versículo 16 que é a chave da minha ministração. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Eu escrevi um livro baseado nesse texto que ainda que você se chame Antônio, Pedro, Carlos, Rafael, Lucas, ainda que você se chame Cristina, Neuza, falei Maria. Na verdade você pode ser uma pessoa que através da sua vida Deus possa resgatar muitas e muitas vidas, não só da sua família, mas também gente que convive com você. Ele olhou para mim e me escolheu porque eu não sei. Um dia eu vou saber porque é que o Senhor me escolheu. Mas certamente não foi pelas virtudes, porque eu tinha na minha família, meus irmãos, alguns muito mais virtuosos do que eu, muito mais capazes. Meu irmão Carlin, matemática, ele era nota mil. Meu irmão Zezé, nota mil no amor, no carinho. Meu irmão João, servo de Deus, uma pessoa assim, extremamente dedicada às coisas de Deus, sério. E aí eu poderia falar de todos eles. Toninho, Tarcísio, Adilson, Sinclair, Fátima, Rogério, todos. Mas ele olhou para mim e me escolheu. É muito importante você ter consciência de que o chamado de Deus para a sua vida tem um propósito. Hoje eu posso dizer para vocês que eu já sepultei nove irmãos meus, mais duas irmãs, Fátima e a Luciana. Então nove no total. E eu tenho o prazer de ter um irmão vivo e eu formando um time de onze irmãos. O que Deus espera do Jorge? Por que o Jorge está vivo? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer. Deus, ele está preocupado em que nós compramos o seu desígnio aqui nessa terra. Por pior que seja um pai, por pior que seja uma mãe, ela jamais vai desejar um mal para seu filho ou para sua filha. Jesus falou isso. Como vós, que sendo maus, se um filho pedir um pedaço de pão, qual pai, qual mãe, qual vai dar uma pedra ou um escorpião para seu filho ou para sua filha? Nunca, nunca, jamais. Quando eu visito também, encontro pessoas no presídio ou pessoas que se convertem aqui. Falou, pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha filha. Ô pastor, tem misericórdia. Sempre alguém falando do propósito para os seus filhos e sempre pensando no melhor. Existem exceções, é lógico, como uma pessoa que abusa do próprio filho, abusa da própria filha. Infelizmente, isso é só para você saber que é Satanás agindo nesse mundo. Mas um homem como José, por exemplo, se tornou uma pessoa muito abençoada, um grande instrumento de Deus para a restauração da sua família. É o que eu entendi que Deus queria de mim. Eu entendi isso muito jovem. E ao entender isso através de uma pregação, eu comecei a canalizar todos os meus esforços para a salvação dos meus entes queridos. Não era fácil, porque muitas vezes meus irmãos zombavam de mim, muitas vezes os meus familiares me ridicularizavam. Mas quando eu ouvi as pregações de pessoas como José, Davi, Samuel, homens de Deus que levaram seus familiares como Gideão, Abraão, a uma experiência com Cristo, então eu tomei posse. Eu falei, eu vou levar minha família a Cristo. Eu vou levar minha família para o céu. Eu vou levar minha família para onde Jesus está. Então eu vou vencer essas bares. Muitas vezes eu queria estar num futebol, muitas vezes queria estar namorando, queria estar passeando, queria ser como meus irmãos, bebendo, divertindo, indo para a prostituição, mas eu me lembrava de que eu poderia ser um José, ainda que eu me chamasse Jorge. Eu poderia ser uma pessoa como Gideão, que através da minha vida, a cidade que eu vivo, Belo Horizonte, minha cidade, Barão de Cocás, e outros lugares poderiam ter a minha influência positivamente. É o que eu entendi. Por isso eu compreendi que o Senhor me escolheu. E eu não quero frustrar o meu Jesus. Eu não posso frustrar o meu Jesus. Então eu pego a minha vontade, o meu desejo, e coloco e subito a vontade de Deus, para que eu possa cumprir o meu designio. Por exemplo, Davi, ele estava lá, enquanto os irmãos dele estavam sendo honrados na casa do seu pai, Gessé, Davi estava lá no pasto, cuidando do rebanho do seu pai. E os seus irmãos sendo ali escolhidos para se tornarem rei de Israel. Olha a diferença. Enquanto um está no pasto, cheirando a todo tipo de esterco, um está, os outros estão lá na sala, sendo apresentados pelo pai. Mas qual Deus escolheu? O que estava no pasto. É o propósito. Então quando Jesus, em João capítulo 15, nesses dois versículos que nós lemos aqui, 3, 15, 16 e 17, eu vos escolhi e vos designei e determinei que vocês possam ter frutos constantes. Então você que está me assistindo, você que está me ouvindo, quando toma posse disso, Deus te coloca em pontos estratégicos. Você não viu aí, caminhando com o pastor Jorge, tem uma chamada aí, eu no Mineirão, eu com livros escritos, mais de 300 livros que vendem no supermercado BH, vendem na leitura, vendem nas livrarias evangélicas. Eu sendo honrado como fui ali no Mineirão, no Oro e Comigo, orando por aquelas pessoas, e estando fazendo parte de uma elite de pregadores e cantores, é porque eu tenho procurado servir a Deus. Agora não é fácil isso, porque eu tenho que sacrificar a minha carne, eu tenho que sacrificar meus prazeres, eu tenho que sacrificar a minha vontade, os meus desejos, para que prevaleça a vontade de Deus na minha vida. E é por isso que eu estou falando com você que está me assistindo, é por isso que eu entrei na sua casa agora, dizendo, muitas vezes os seus desejos estão impedindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E por isso a igreja está aí de portas abertas, a Getsemane está aqui de portas abertas, com cultos todos os dias, às 9 da manhã, todos os dias às 15 horas, todas as noites, como temos vários auditórios, então nós estamos aqui buscando a Deus. Você vai encontrar à noite, a partir das 19 horas, de segunda a segunda, de domingo a domingo, pregadores trazendo a palavra de Deus para que você e eu, para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos um José, que através de José, toda a nação foi abençoada, não somente a sua família e hoje, quantos milhões e milhões de pessoas em todo o mundo se chamam José. Então a minha oração, vença essa tentação da tua vida, que está te travando, que está aí te amarrando, e você dê um salto para que realmente você faça jus a esta escolha. Eu vos escolhi, não fostes vós que escolheste a mim, eu vos escolhi e designei para que vocês possam dar muitos frutos nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e toda arma forjada contra você, em nome de Jesus, seja quebrada, destruída, Satanás amarrado, sem forças e você indo para a igreja, produzindo frutos e sendo uma bênção. Eu te espero, estou sempre no domingo às 10 da manhã, também muitas vezes às 7h30 da manhã e na terça-feira da Vitória. Mas temos o culto lindo, segunda-feira, dos empresários, dos empreendedores, e eu tenho estado presente. Terça, o culto da Vitória, quarto, o culto da família, quinta, culto com a minha esposa, o culto das mulheres, culto de cura, quarta, profética, pentecostal, culto da família, quinta-feira, um monte de cultos aqui na igreja, sexta-feira, libertação, adolescentes e sábado, juventude. E no domingo, então, cinco cultos, terminando com o caixa d'água às 20h. Um beijo para você e, olha, não foi você que escolheu Jesus, Ele te escolheu e que você seja um grande instrumento na sua família, na escola, no trabalho, na vizinhança e, principalmente, na obra de Deus. Te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto